Jogo importante para as duas equipes que estão na briga pelo acesso à primeira divisão. E o que se viu foi um início de jogo equilibrado. Os dois times brigando pela posse de bola. Aos 13 minutos, Michael chega com perigo. Na sequência, Hernanes faz o giro, sai da marcação, cruza, mas o goleiro espalma. Mas é o Fortaleza que quase faz o primeiro. Quem salva é o goleiro Marcos, que faz grande defesa. O time esmeraldino corre atrás, mas para na mão do goleiro Marcelo Boeck. Aos 28 minutos, bate e rebate na área do Fortaleza. E quem leva a melhor é o zagueiro Vitor Ramos, que faz Goiás 1 a 0. Para a alegria da torcida esmeraldina, que encheu o estádio olímpico. Rafinha faz passe incrível para a Michael, que entra na área, mas a bola para na trave do Fortaleza. Domínio esmeraldino. Hernanes recebe de Lucão, tira o goleiro da jogada e faz 2 a 0 Goiás. No finalzinho do primeiro tempo, o Goiás ainda quase faz o terceiro. No segundo tempo, o tricolor cearense foi correr atrás do prejuízo. E a pressão deu certo. Felipe, de longe, desconta para o Fortaleza na falha do goleiro Marcos. Mas para espantar de vez o perigo, Hernanes recebe de Maranhão e faz o terceiro do Goiás. Final, Goiás 3, Fortaleza 1. A gente tem que encarar todos os jogos para tentar ganhar os 3 pontos, é assim que a gente fez hoje. Entrou no G4, agora a gente tem que trabalhar para não sair mais. Com o resultado, o Goiás volta para o G4 e agora ocupa a terceira posição. O meu ângero eu queria amar o G4 e deixou mais e afirmar ele. Bom dia, vamos lá. E